Cozimóvel, fala uma coisa pra mim, como você começa a fazer o orçamento, o que você espera? Aquele acabamento, aqueles componentes internos, você quer ser bem atendido e você quer ter o que existe de melhor? É isso mesmo, aqui na Cozimóvel nós trabalhamos só com madeira compensada e somos fabricantes de armários embutidos, armários para cozinha, fazemos estante de home theater, temos um departamento técnico especializado pra te ajudar no projeto e você vê aí que é um armário totalmente elaborado, ele não é modulado, ele é feito sob medida então totalmente personalizado, ou seja, sua casa vai ficar extremamente organizada Tudo organizado, você tem as gavetas aqui, olha, pra guardar meias, guardar lingerie, sempre nesse acabamento olha como corre gostoso, tem aqui outros aramados, vem escolha, olha o calceiro, tem também o gravateiro em algum lugar tá aqui, olha que bárbaro, são muitas opções Uma pequena parte do que nós temos, né Mônica? Uma pequena parte, você vai ver E a parte externa do armário você pode escolher, você vê aí que tem algumas rádicas, temos molduras nacionais importadas tudo pra deixar o seu armário com aquela nobreza que você sempre sonhou em ter em casa Claro Detalhes de molduras importadas, são coisas muito bonitas que vale a pena dar uma olhadinha Verdade, e de repente você tá aí em casa, não tem uma ideia de como fazer o aproveitamento de espaço e eles aqui vão te orientar direitinho, não é mesmo? São pra tudo, um canto aí que normalmente é perdido, você tem um aproveitamento total da área 100% de aproveitamento, aí você vai perguntar, puxa vida, mas, você, deve ser muito caro isso O preço aqui não é problema, aqui você paga armários embutidos a partir de R$ 299,00 o metro quadrado mais os componentes internos e uma facilidade incrível nos pagamentos Nós podemos parcelar em até 15 vezes com pequeno acréscimo Tá certo, e são as cozinhas também, tem vários projetos à sua disposição Da mesma forma, são... Também é importante, é, não é? É importante assaltar que as cozinhas são feitas em madeira, né? Nós não trabalhamos com aglomerado E aí você vê, tem um número muito grande de ferragens, acessórios, até lixeira dentro do móvel se você quiser Cada caso é o meu caso, mas tem soluções pra tudo aqui na Cozimóvel, Mônica Então venha pra cá, porque eles têm muitas ideias De segunda a sexta-feira, das 9 às 18, sábado, das 9 às 17 Rua dos Curupiás, 243, pertinho da estação Conceição, no metrô E telefone pra gente 5012-5576 Cozimóvel, a maior qualidade, esperando você